Música Fala galera, beleza? Juntamente é pra nada, trazendo um vídeo pra vocês E hoje pessoal, trazendo mais um vídeozinho Primeiríssimo vídeo da série de jogos aleatórios O nome da série vai ser essa mesmo Jogos aleatórios aí Beleza galera, por falta de criatividade Esse é o primeiro vídeo, como eu falei pra vocês aí Eu tinha falado semana passada que Resident Evil 7 seria o primeiro vídeo Mas infelizmente Eu pensei bem depois, cara, já tem a série Hashtag JB Cagão Inclusive que nome que foi arrumar pra essa série E ele se encaixou Melhor nessa série aí Hashtag JB Cagão, beleza? Então a série de hoje aí No caso seria a série de jogos aleatórios Então vamos que vamos galera, eu ainda não vi Qual foi o jogo escolhido Vamos ver agora junto com vocês aí Vambora meu parceiro, então vamos que vamos galera Tamo aqui agora no vídeo aberto E vamos ler os comentários, cara A gente tem aí ó, mil e dez comentários Caramba, muito comentário, aliás Cinco mil likes, muito obrigado aí galera A todos vocês E vamos que vamos lá O primeiro aqui é o JB Joga Escape from Tarkov Sobevência, muito realista Ainda está em alfa Level Cap até fez um vídeo dele Pô cara, muito bom sua sugestão Inclusive é um jogaço aí Tem que ser sincero É um jogo que eu já ouvi falar bem aí dele Então parece que vai ser esse aqui mesmo Vamos até dar uma olhada aqui Pra ver se tem alguma outra coisa Não tem ó, como vocês podem ver Também podia pedir para o Rei dos Vacons Fazer um vídeo zoeira compilado No momento engraçado de janeiro e fevereiro Tamo junto meu parceiro Mas como vocês podem ver Sniper Elite 4 Seria o segundo mais votado E Gênio Quiz 69 Metrô 233 Aí já está 46 likes Mas beleza galera Então primeiro mais votado Escape from Tarkov Segundo mais votado Seria o Sniper Elite 4 Que inclusive O Sniper Elite 4 Não vai entrar nessa lista aí Porque é um jogo Que eu já vou trazer no canal Ele tem totalmente a ver Com o foco do canal E o título do canal Então não pode entrar muito Numa série de jogos aleatórios Já que tem tudo a ver com o canal Então o Sniper Elite 4 Não entra aí Porque eu com certeza vou fazer Uma série zerando o Sniper Elite 4 Então pode excluir esse Sniper Elite 4 aí Então GG galera Vamos que vamos Pro Escape from Tarkov Meu parceiro Antes fosse fácil assim Agora a gente tem que comprar O Escape from Tarkov Né cara Caralho galera O jogo é 600 quanto Meu parceiro 586 fucking reais Simplesmente Sem chance meu parceiro Me desculpa galera Mas não tem chance Não tem como mesmo Dar 600 fucking reais Num jogo Pra trazer um vídeo Como o jogo ainda nem entrou Na Steam ainda Infelizmente Você tem que comprar Diretamente com eles Então eles não estão Convertendo pro nosso valor Aqui Eles estão cobrando Diretamente em dólar Sem chance meu parceiro Desculpa galera Mas vamos pro próximo jogo Que no caso Seria o Sniper Elite Mas já que o Sniper Elite Como eu falei Eu vou trazer uma série no canal Então pelo visto O jogo vai ter que ser Esse Gênio Quiz Que eu nem sei como que é Não sei Nada sobre isso aí Eu nunca ouvi nem falar Não sei se é grátis não Mas vamos ver Vamos ver Bom parece que é isso o jogo WTF velho Sério que tanta gente Votou nisso mano Mas como eu falei Não interessa o que cair caiu E a gente vai jogar isso aí Instruções basicamente Os Gênios O Gênio Quiz São 50 perguntas Poderia errar 3 Vem se de quem Nem tem As coisas estão Nas alternativas Bom jogo Meu Deus do céu Tipo olha só O cara desenhou isso No pente velho O cara fez esse cérebro Que parece um labirinto No pente Mano é sério isso Vambora velho Começar a fazer o que O pessoal pediu Clique no idêntico Como assim Tem acento no idêntico Tem acento no idêntico Aqui cara Nossa Olha esse jogo Beleza Esse aqui Ah Fala assim né galera 4 do 4 4 de abril 4 de abril Papai Noel Nazismo Ovo da Páscoa Páscoa Opa Títulos mundiais da Alemanha Quantos títulos mundiais da Alemanha tem Acho que são 5 né Igual o Brasil Perdi Véi Pô volta Porra Tudo velho A Alemanha tem quantos títulos Véi 4 Ué Ah Impossível A Alemanha só tem O C1 É uma outra opção Não era Que isso cara 2 né Só Ué Não entendi Como assim E lembra-se que a pergunta A resposta nem sempre Tá na Na alternativa né Que ele falou Então o que que pode ser Títulos mundiais da Alemanha 3 Nossa Que ridículo Velho É sério isso mano É sério que tinha que clicar no número 3 Mais bela cor Mano Sinceramente Eu não tô entendendo mais é nada isso aqui Tem que chutar O esquema que é chutar Mais bela cor Como assim velho Título 3 Mais bela cor Como assim mais bela cor Ah Eu fiquei nisso aqui né Vamos ver o azul Não é Ai meu Deus do céu velho Amarelo Vermelho Ai meu Deus Que Qual a cor certa What the fuck galera Não entendi nada Como assim certa Alguém tem Alguém entendeu Qual é a cor certa What the fuck Ah mano Porra velho Que bagulho zoado Qual é a cor certa What the fuck Como assim cor certa Opa Quem ganha Esquerda Ou direita Assistir Quem ganha É o maluco da esquerda Ah que bagulho zoado Sério que eu faço assim Quantas cores tem um arco-íris Sete Oito né Fudeu galera Sete Aqui ó Ah Mas você não pega mais não Sobrenome correto do criador Binfield Deve ser Criador do que Do jogo André Todos os direitos Reservados É André Ah tem que ser Souza velho Não pode ser Negócio desse De Binfield Qual o sobrenome Correto do criador André Será que tem algum lugar Aqui dessa janela Velho Bin Bin Binfield Bin Bin Esse aqui Opa Acertou Binfield Lado esquerdo Ao contrário Lado esquerdo Ao contrário Invertido Tá Lado esquerdo Ao contrário Invertido É esquerdo Pô Ah O número dessa questão É Eu acabei de fazer Era o sete Era o oito Era o É o nove Isso aqui Nove Pô mano Fala sério Velho Ai meu Deus A parte mais chata É voltar tudo De novo Esquerda O número da questão É dez Não tem dez Aqui Tá mano Tá de sacanagem Caralho mano O nome do cara Tá aqui um tempão André Binfield Só que eles tiraram Só naquela questão Lá velho P É É 1415 Ai meu Deus Tá Pra juntar aqui É o que mano Ferrou Então Pô Isso aqui não deve ser tão difícil assim não Tem duas entradas Só pode ter duas pontas Só pode ter duas pontas Aqui vai encaixar Emba Não Eu acho que é esse aqui galera Só pode ser esse aqui mano Falei Clique no verde Aqui Verde tá aqui E agora Clique no verde Vamos lá E essa cor aqui É igual Tá escrito aqui Verde Esse aqui eu sei que não é Aqui eu sei que não é É esse aqui Ou esse aqui Ou esse aqui Um dos dois Quer ver só Ah moleque Há um botão oculto Faz isso não Pelo amor de Deus Opa Não é esse Ai meu Deus Não é esse Só pode ser esse Ah mano Fiquei procurando Tempão Velho Caralho Fiquei um tempão Procurando o bagulho Velho Caralho Já tô até que Não como Não tem Isso aqui Na moral Isso aqui o jogo Acaba aqui Certeza O jogo acaba aqui E tá me zoando Aqui pra eu ficar aqui Mano Não tem nada Sério Não tem Não tem nada Tenho certeza Sensibilidade mínima Uma hora vai ter que passar Em cima do bagulho Seja lá onde for Eu tenho certeza Que isso é zoação Certeza O jogo acaba aqui Galera Certeza que o jogo Acaba aqui Mano Não tem Isso é fake Com certeza Não Opa Mano Acabei de passar aqui Aqui Nossa Que loucura Mano Meu Deus Não é que o bagulho Tinha mesmo Velho Eu acho que demorei uns 10 minutos Nessa questão aí Galera Mentira 5 minutinhos O que fazer Parar Correr Voltar E eu quero continuar Ah mano Parar Correr Ah deve ser isso aqui Sabia Porra Você já gostando do jogo? Sim E agora Opa Estou Maior 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 linha O ferrou A de cima Mesmo tamanho A de baixo Não tem A de baixo Parece ser maior Né guys É o mesmo tamanho Essa porra Aham Uh A de baixo Meu parceiro Não minta Passou de primeira Na questão anterior Não Ah Quantos Quantos caras tinha Velho Eu sabia que ia ser isso Eu sabia que ia ser Um Dois Três Os seis Os seis caras Tinha os seis caras Cinco ou sete agora Velho Seis Tá ligado Tipo Por que eu não pensei em cinco Só pra pensar em cinco Eu falava É realmente é cinco Se eu não pensei em seis Pode ser cinco Ou pode ser sete Tá no meio dos dois Sei que não é oito Nem onze Ahm Sete Sim com certeza Mano Dois Três Quatro 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 Eu acho que são oito Eu falei quanto Eu falei cinco Ou eu falei sete Eu acho que são oito Oito Onde estava a primeira Resposta Da primeira Questão Não Voltei várias vezes Eu vou lembrar Mano A primeira questão era Eu não lembro nem Qual era a primeira questão Eu vou abrir outra janela Não Pera Aí é vacilação Abrir outra janela Pra tentar descobrir Calma aí A primeira questão era Galera Qual era a primeira questão Eu não acredito nisso Eu lembro da segunda Eu lembro da terceira Mas eu não tô lembrando da primeira Galera Ah mano Fala sério Como que eu não tô lembrando Da primeira questão Qual é a primeira pergunta Mano Primeira pergunta Eu lembro que a segunda É a do Quatro do quatro A terceira Eu lembro que é os títulos Da Alemanha Como que eu não tô lembrando Na primeira velho A primeira que eu passei Milhares de vezes Velho Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo aí A gente vai finalizando por aqui Já deu um tempo bom Espero que vocês tenham gostado Beleza galera Como eu falei O jogo é decidido por vocês Vocês escolhem o jogo Então não importa o tema Não importa o jogo que caia Eu vou jogar O que importa é que seja um jogo Só que claro A gente vai acabar tendo No banho do caminho Algumas exceções Como a gente teve por exemplo Do Escape from Tarkov Eu vou aguardar entrar no beta Porque assim que ele entrar no beta Eu vou poder pagar um pouco mais barato Pra poder entrar garantidamente Nesse beta E fora que agora Que eu tô finalizando A edição desse vídeo Que é no dia seguinte Eu fui dar uma pesquisada A respeito desse jogo Galera E infelizmente Eu não posso nem postar Conteúdo a respeito desse jogo Eu dei uma pesquisada Dei uma lida E ele tem um contrato Onde o cara que compra o jogo Ele não pode divulgar Imagens do jogo no YouTube Apenas pessoas autorizadas Têm direito de trazer Conteúdo desse jogo Do contrário Você pode até mesmo Perder tua conta Ou tomar um strike No seu canal Coisa que é bem séria Então infelizmente Nem se eu fosse um cara Que tivesse uma renda boa Pra poder gastar 600 reais Em um vídeo Infelizmente nem mesmo assim Eu poderia fazer Porque eu estaria colocando Meu canal em risco De tomar um strike Beleza galera E o Sniper Elite 4 Mesmo sendo o segundo mais votado É um desperdício Trazer aqui Já que eu vou fazer A série completa no canal Com certeza Podem aguardar Que vai ter vídeo Da série completa no canal Então por isso Eu fiquei com o terceiro mais votado Que foi esse Então sempre que a gente tiver Um probleminha Alguma questãozinha aqui ou ali A gente vai ter que passar Pro próximo mais votado Então fica mais um incentivo Pra você poder comentar Mesmo que o seu não alcance O máximo de likes Porque o seu pode ser escolhido Mesmo assim Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Como esse jogo Ele realmente é bem parado É só um quiz infelizmente Eu tive que fazer bastante edição do vídeo Pra ele poder ficar um pouco divertido Pra galera poder assistir Mas é isso Mesmo que o jogo Não pareça ser tão legal Infelizmente Se vocês votaram Eu vou ter que trazer Mas o maneiro disso tudo É que no meio desses jogos todos A gente acaba achando Um ou dois jogos legais aí Um ou dois jogos chatos E vida que segue meu parceiro Tamo junto Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Aquele abraço Fui